Sua Excelência, Ministro da Administração e Território, Dr. Bonito de Sousa, vai hoje interagir com os artistas sobre o assunto do movimento, o registro eleitoral. Façam parte deste encontro através das câmaras do Quas. Hoje brilho, amanhã daria como o sol, aqui pode alcançar o céu, agora eu acredito. Nós agradecemos as questões. Há um esforço que estará a ser feito neste sentido. Efetivamente temos mais de 200 mil estudantes a nível do ensino superior. Todos eles serão, pela idade com que tem que entrar para a universidade, serão potencialmente eleitores e faz todo sentido a mobilização a nível dos estudantes do ensino superior. Existe por parte do Ministério da Administração e Território um projeto para enquadrar estes mais variados artistas a fim de sensibilizarem as populações. A nossa estratégia de mobilização está concebida para que todos consigam lugar no processo de registro eleitoral. E ela passa não só por iniciativas institucionais, mas também por iniciativas privadas. O que quer dizer é que ela não está concebida para que as pessoas esperem que nós tomemos essa iniciativa, mas fomentamos que existam iniciativas de setores da sociedade civil e, portanto, aqui também de música. Aliás, tem havido já muitas iniciativas e a nós cabe incentivar e, dentro do possível, atribuir apoio institucional para a materialização dessas iniciativas. É importante, neste momento, incentivar, a mobilizar, para que o coletivo angolano, a família angolana, se envolva, se empenhe e que ache que este é o momento que se deve pronunciar pelo seu direito de voto. Desfrute da possibilidade de crescer de mãos dadas. Hoje brilho, amanhã dá dia. Há um telefone que está disponível para todos os cidadãos, que é o 114-114. Portanto, qualquer cidadão pode ligar para este número e colocar questões também, diretamente ao Ministério da Administração do Território. Portanto, utilizem todos os canais. Temos o Facebook, a página do Facebook do Ministério da Administração do Território. Portanto, temos um conjunto de canais de comunicação. Portanto, utilizemos todos esses canais. Nós estamos abertos para o diálogo. Esta congregação é sempre para que todos nós, dentro da nossa responsabilidade social enquanto artistas, possamos fazer uma reflexão da importância do registro eleitoral. e não só. É nosso papel também a questão da sensibilização. Passar a mensagem do ponto de vista daquilo que é a música, com boa construção frásica, mas também fazer o seu papel de cidadania. É um exercício que todos nós devemos fazer. Angola, eu acredito em tu. Carola, qual é a tua opinião a respeito dessa atitude do Sr. Ministro Bonito de Sousa ao promover este encontro com esta franja importante da sociedade, dos artistas? Eu desde já agradeço por lembrarem de nós, artistas. Eu achei importantíssimo este encontro, até porque esclareceu algumas dúvidas que nós tínhamos. E é importante chegar perto do povo, chegar perto das pessoas, para que nós saibamos realmente o que vamos fazer e o porquê que devemos fazer. Eu acho que é exatamente forte nesse sentido, ou seja, mais do que tudo aquilo que se passa pela mídia, às vezes esse tipo de encontros são muito, 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 muito positivos. Angola, Angola Porque só votam os cidadãos a partir dos 18 anos, nós temos todos os dias pessoas a fazerem 18 anos. E, portanto, é necessário que ele vá se atualizando permanentemente. A atualização significa permitir entrar novos cidadãos, portanto, aqueles que vão fazer 18 anos, ou outros que tendo mais de 18 anos não tinham entrado antes, porque não se registaram. Portanto, a atualização permite entrar e permite sair. Saem essencialmente aqueles que falecem. Quais foram as tuas principais inquietações? Eu questionei o facto de ainda não estar a ouvir e a ver campanhas de comunicação em línguas nacionais e terá sido uma mensagem muito bem acolhida pelas ilustres figuras que, para que vieram explicar tudo. Eu gostaria que eles também fizessem essa publicidade em línguas nacionais. Como eu, pelo menos, me prontifiquei, sem falar cinco línguas nossas nacionais, e acho que também estou capacidade para fazer isso. E eu queria contribuir na música, na sensibilização. Acho que seria o ideal. Foram postas algumas inquietações por um culturista, eu já não me lembro de quem é, que dizia que há artistas do vosso género que não têm bilhete de identidade. Temos muitos colegas que ainda não se fazem acompanhar do seu bilhete de identidade, da sua cédula. Então, até este momento, não estão registrados ainda. É, como o Bíblia que acabou de afirmar, acho que sim, não é? Mas já está só fazendo um esforço para ver se a gente consegue enquadrá-los, então, assim, no coiso, né? Neste processo. Neste processo, com certeza. E estás disposta, aberta, para colaborar e poder comunicar, incentivar aquelas pessoas que gostam de ti para este processo? Por acaso sim, porque eu já fiz a música, eu fiz parte do núcleo de artistas que fez uma música, a música Angola faz, eu cantei a minha versão em um mundo. Boa! Exatamente, por acaso, eu nunca ouvi essa minha reclamação, se posso assim dizer, mas sendo que sim, no âmbito, tem tocado, tem passado a música em um mundo. Isso deixa-me super feliz, porque é a minha contribuição e não só. Na minha página, em particular, do Facebook, eu já postei quando eu fiz a minha atualização e eu acho que é importante passarmos essa imagem de que é o nosso dever, mas também o nosso direito, porque depois vamos querer votar e são mesmo registrados é que vamos poder fazer. Olha, nós temos uma árdua tarefa, uma árdua missão, né? De fazer passar o testemunho e mostrar ao nosso apreciador da música gospel, não só, a importância, com o grande importância do registro eleitoral e a atualização do mesmo, porque sem o qual não temos como votar, né? E qual é a avaliação que tu faz deste encontro, não é? Entre o senhor ministro e os artistas dos mais variados gêneros? A avaliação que eu tenho, nós deixamos as nossas propostas, as nossas contribuições, as nossas intervenções também e, em conta partida, vamos esperar que ela flui alguma coisa em função daquilo que é o nosso objetivo. Muito positiva. Aliás, não esperávamos algo diferente. Desse ponto de vista, não devemos dizer que estamos surpreendidos, não. Era isso que nós esperávamos, porque a classe artística angolana é uma classe bastante atuante. Ganha uma expressão cada vez mais visível e, portanto, é um elemento fundamental para qualquer trabalho de mobilização. Qual é o recado que tenho a deixar àqueles jovens que ainda dizem não vou registrar-me, não vou votar, porque esse país não muda nunca? Não importa só por ver se estamos a reclamar, mas também nós temos que dar o nosso passo. O país tem estado a mudar. Não mudará muito se você não votar. Portanto, o país vai mudar se você votar e é por aí que as coisas têm que acontecer. Cada um tem que sentir dono deste processo e desenvolver atividades para que não se sinta completo quando fizer o seu registro, mas sinta completo quando fizer o seu e sentir que todos à sua volta também já fizeram. Angola se faz contigo e com o nosso. Todos ao registro eleitoral.